O Avatar World atualizou e eu já estou com as minhas malas prontas aqui para viajar de avião e curtir férias na praia. Então você vai entrar aqui no elevador e apertar no terceiro andar. Cheguei aqui no terceiro andar, pessoal. Prontinho. Já vou lá para avião. Primeiro vou olhar a mala do povo, né? Para ver se tem alguma coisa nova, né? Bom, você primeiro pega aqui essa esteira rolante para cortar caminho, né? Para não se cansar tanto, para chegar bem descansado lá nas suas férias. Deixa eu botar essa menininha sentada aqui. Tem bastante gente esperando o avião. Você vai pegar aqui o seu bilhetezinho, passar aqui e a porta abriu. E vamos para o avião, pessoal. Enquanto eu chego no avião, deixa o seu vídeo lá e que se inscreva no canal. Olha só, já tem uma aeromoça aqui me esperando aqui na recepção do avião. Me dando boas-vindas e me desejando boa viagem. Aqui tem uma cozinha, né? Com vários guruseimas para os passageiros. Hum, acho que eu vou tomar um cafezinho. Eu amo café. E vocês? Pessoal, eu descobri alguns segredos aqui do avião e da praia. Mas se vocês souberem algum segredo que eu não contei aqui nesse vídeo, não esquece de deixar aqui nos comentários. Tem vários compartimentos aqui. Olha só quanta coisa legal. Muita comidinha nesse avião. Dá para deixar a cortina fechada ou aberta. E olha aqui, aqui tem um super banheiro. Pessoal, tem um carro passando aqui. Vocês estão escutando. Não liguem para o barulho de fundo. Ai, meu Deus. Eu estava fazendo as minhas necessidades aqui no banheiro com a porta aberta. Não esqueça de depois de ir no banheiro lavar as mãos, hein? Opa, deixei a torneira aberta. Pronto, fechei. Bom, aqui tem uma porta que eu não sei se dá para abrir. E eu dei uns pulinhos aqui. Vai que esse tapetinho quebra igual aquele tapetinho lá da padaria, né? E tem alguma coisinha embaixo. E olha só, aqui está a primeira classe. Como eu não sou boba, eu vou viajar de primeira classe. Deixa eu guardar minha mala. E olha só, essa primeira classe dá para ir deitado. E tem algumas guloseimas aqui também, pessoal. Ai, que soninho. Hum, vou descansar bastante para chegar descansada lá na praia. Bom, se você aperta esse botãozinho aqui, rapidamente a aeromoça chega para ver o que você quer. E olha só quantos gestos legais tem aqui nessa aeromoça. E esse cabelinho dela, muito bonitinho. E essa roupa? Eu quero uma roupa dessa, pessoal. Olha, você pode levantar e colocar a sua poltrona de outra forma. Bom, eu vou dar uma olhada aqui em todos esses armários para ver se eu acho alguma coisa interessante ou algum segredo. Olha só, tem até uma toalhinha aqui para suar o nariz e limpar. Muito legal, não é mesmo? Olha, aqui tem a parte de primeiros socorros, um aviãozinho escondido, uma esponja para limpar alguma coisa. Hum, será que tem algum segredo? Será que esse aviãozinho é só um brinquedo para as crianças? Olha, aqui tem a cadeira da aeromoça e ela pode abrir ou fechar o cinto para viajar em segurança. Bom, vamos dar mais uma olhada. Aqui é a classe econômica. Olha, e a paisagem passando lá. Aqui também tem algumas coisas. Olha só, tem equipamentos de segurança aqui. Isso aqui é se você ficar com falta de ar, né? Ficar enjoado, coloca essa bombinha aqui, pessoal. E também tem esse colete aqui. Bom, eu estava procurando um gesto para tirar essa bombinha da cara. Eu fiquei um tempão tentando. Tive aqui até que fazer um pequeno corte do vídeo que eu não estava conseguindo tirar essa bombinha da cara de jeito nenhum, gente. Mas, por fim, eu mexi, mexi, mexi e consegui tirar. Pera aí que eu já vou tirar. Deixa eu ver esse banquinho aqui primeiro. Gente, eu até chamei a aeromoça para me ajudar. Por fim, eu mexi aqui de um jeito que ela saiu. Mas a blusa eu não tirei, não. E eu fiquei com essa blusinha aqui porque eu achei ela bonitinha. Peguei para mim. E vamos ver se tem mais alguma coisa nesses compartimentos aqui de bagagem. Não, aqui não tem nada. Essa classe econômica é bem grande, hein, pessoal? Será que tem algum segredo que eu não descobri? Bom, se vocês souberem, como eu já falei antes, deixa aqui nos comentários e conta para mim todos os segredos que eu não mostrei. Mas eu sei alguns segredos por aqui. Aqui tem outro banheiro da classe econômica, que é um pouquinho menor. Tem uma cozinha aqui também da classe econômica, que também tem várias guloseimas. Pessoal, você já viajou de avião? Eu já. É muito legal. Viajei só uma vez, mas quero viajar novamente. Aqui tem um segredo. Você bota o 3, o 2, o 0 e prontinho. Aparece uma outra aeromoça. Que tanta aeromoça tem nesse avião, não é mesmo, pessoal? Bom, quando você chega, aí você vai chegar aqui em um outro lobby, né? Um hall aqui da praia. Olha só. Aí aqui também tem as coisas. Não, eu acho que eu vim para o lugar errado, gente. Eu não estou no lobby da praia, não. Espera aí, deixa eu voltar lá. Socorro, gente. Fiquei perdida por um momento aqui. Eu vim para o lugar errado. Não é aqui, pessoal. Meu Deus do céu. Estou perdida, mas não tem nada de novo. Deixa eu voltar lá para o avião, pessoal. Deixa eu voltar aqui para o terceiro andar. E ir lá para o avião para eu mostrar o hall da praia. Tem um hall só da praia, pessoal. É porque tem que apertar para viajar novamente. E eu tinha esquecido. Aí você aperta aqui para viajar. Então, o avião vai levantar voo. Espera aí. Temos que viajar em segurança e colocar nosso cinto. Bom, enquanto eu não chego ao meu destino, eu vou tirar um cochilo, pessoal. Deixa eu fechar essa janelinha aqui. E vou tirar um super cochilo até chegar ao meu destino. Essa viagem é bem longa. Não é mesmo? Bom, agora vou aqui sentadinha porque já está chegando. A viagem demora um pouquinho, pessoal. Bom, então aqui deixa eu pegar a minha mala porque eu cheguei. Aí agora sim. Eu cheguei no lobby da praia. Olha só que diferente esse hall da praia. Eu não consegui abrir essa portinha aqui não. Mas não tem problema. A gente dá um pulo aqui mesmo. Olha, nossa, esse chão está sujo. Deixa eu ajudar aqui. Hum, nada aconteceu. Eu pensei que ia acontecer alguma coisa, algum segredo. Bom, deixa eu colocar a minha mala aqui. Opa, vai para o lado contrário. É para quando a gente vai embora. Minha mala está vazia, gente. É que a mala está vazia para eu fazer várias compras na praia. Bom, e aqui? O que tem aqui? Bom, aqui tem essas coisinhas. E é só isso, pessoal. Eu acredito que deve ter algum segredo aqui. Mas eu não consegui descobrir qual o segredo que tem aqui ainda. Se você souber o segredo dessa parte aqui, me fala aqui nos comentários que eu faço um vídeo falando o seu nome. Ah, agora sim. Tem esse segredo aqui, pessoal. Tem uma mala trancada. E a chave está atrás da panta. Eu tive dificuldade de abrir a mala. Eu colocava a chave, botava a chave e tentava e nada da mala abri, pessoal. E fui para perto da mala. Tirei a minha mala. E olha só, que dificuldade para abrir uma mala, gente. Eu não estava conseguindo. Tem uma posição certa para você abrir a mala. E olha só que dificuldade que eu tive de abrir essa mala. Por fim, eu joguei a chave ali e abri. E olha só. Tem um tablet. Tem um óculos de laranja. E um chapéu bem praiano. Bem bonitinho, né, menino? Mas deixa eu colocar aqui os meus grampinhos de volta. E deixar esse óculos aqui bem guardadinho. Olha só. Esse moço aqui com essa super mala. Essa super bagagem. Será que tem algum segredo? Ele está em um ponto de interrogação. Eu acredito que a gente deve ter que fazer alguma coisa. Deve ter algum segredo escondido aqui. Mas eu não descobri. Bom, aqui tem uma setinha mandando ir pra praia. Eu tive a maior dificuldade. Mas é só clicar na setinha pra voltar. E olha só. Esse novo mapa do Avatar World, pessoal. Parece que vai abrir muita coisa aqui ainda. Olha só quanta coisa em construção. Mas aqui a praia já está aberta. Será que vai ter um resort ali? E olha só essa praia, pessoal. Deixa eu pegar meu personagem. Aqui, quando você chega, tem um chuveirão. Que você pode, né, na hora de ir embora. Você vai tomar um banho pra tirar o sal do corpo. E eu fui mexendo em tudo. Clicando em tudo. Pra ver se tinha algum segredo escondido embaixo desses tapetes aqui. Mas não tinha nenhum segredo aqui escondido. Olha essas personagens com looks super praianos. Achei um baldinho e achei essa pazinha. Essa pazinha vai servir pra um super segredo que eu vou contar pra vocês. Olha essa rede pessoal. Super legal pra descansar. Dá pra ficar sentadinha nela. Tem uma menina vendendo picolé aqui. Hum, picolé na praia. É tudo de bom, não é mesmo. E olha só. Dá pra ficar naquela boia ali. E ficar super descansada. Não esquece da pazinha, hein. Aqui está o salva-vidas. Pra cuidar da segurança da praia. É muito importante. No mar é perigoso, pessoal. Então tem que ter um salva-vida. Aqui tem um detector de metais que a gente vai usar pra pegar um super segredo. Mas olha só. Ele não funciona na minha mão. Eu tenho que tirar ele da mão pra ele funcionar. Meio estranho, né? Mas primeiro deixa eu pegar esse aqui, ó. Que tem um negocinho aqui bem escondido aqui atrás. Eu fiquei bem enrolada com esses segredos da praia, pessoal. Mas no final deu tudo certo. Olha só. Tem esse segredo aqui que a gente tem que descobrir e achar algumas coisas. Então, olha só. Assim, ó. Sem ele estar na minha mão, eu descubro. E aí, ó. Quando ele fica verdinho, é porque tem algo escondido, ó. Achei primeiro isso aqui. Deixa eu tirar esses barraquinhos aqui da frente, ó. Uma chave de fenda. E agora, vamos procurar o outro segredo. Tem que levar a pazinha. Ó, quando ficar verdinho, você vai bater na pazinha que vai aparecer o segredo. Peraí, gente. É difícil, é difícil. É por aqui. Mas eu acho que o verdinho aqui já é dali. Socorro. Não tô achando, pessoal. Peraí. Vamos achar por aqui. Já, já eu acho. Fica aí no vídeo que eu tenho certeza que eu vou achar o segredo. Olha só. Já achei que, gente, perderam o celular. E aqui, eu achei mais um segredo. E, vamos lá. Olha, aqui está, pessoal. Agora, a gente vai levar aqui o detector mais pra cá. Porque tem mais um segredo escondidinho aqui. Aqui está. É um super megafone. E só que aí você vai ter que consertar. Porque ele tá tortinho. Bota a chave de fenda na mão. Chega perto bem pequenininho. E aí, a gente conserta. E pronto. Vamos entregar o megafone aqui pro salva-vidas. Que ele dá os avisos de perigo. Quando o mar está revolto. E aí, a gente ainda ganha... Ele não. Ele ganha um super jet ski. Que é o jet ski pra ele salvar as pessoas. E esse celular, a gente vem aqui e dá pra esse moço aqui. E olha só, ele vai dar uma super bola pra gente. A gente segura a bola e vai conseguir encher a bola. E olha só o tamanho dessa bola, pessoal. Ela é gigante. E olha só, aqui na praia tem prancha de wind surf e jet ski. Olha só como surfo bem, pessoal. Isso é muito divertido. E a gente também pode usar o jet ski. E se você souber nadar, é só você mergulhar aqui no mar. Que tem o gesto de nadar. Que bonitinho, não é mesmo? Então, deixa eu pegar essa minha bola aqui. E eu vou ali agora brincar com a minha amiga. Porque tem um gesto novo aqui com a bola. Deixa eu pegar a minha amiga e botar ela aqui pertinho de mim. E vou jogar a bola pra ela. Não, joguei pro lado errado. Não há pra jogá-la pro mar, nem pro salva-vidas. É pra jogar pra minha amiga e chega aqui perto, amiga. Vamos lá, jogar de novo. Não, agora foi de novo pro salva-vida. Deixa eu chegar pra frente. Prontinho, agora acho que eu tô no lugar certo. Olha só que legal. Dá pra brincar de bola. E muito divertido. Essas férias na praia estão muito legais. Eu não vejo a hora de abrirem os outros lugares aqui do mapa. Olha esse chapéu que lindinho. Bom, pessoal. Eu amei esse novo local. Vou descansar aqui na praia agora. E recarregar as energias. Não esquece o bebelike, hein? Bye, bye. Fui.